Tirando do armário está de volta e hoje a gente vai falar de maquiagem de carnaval para isso claro eu não vou fazer minha maquiagem porque essa não é minha praia não vai dar nada certo eu vou contar com a ajuda de um talentosíssimo querido Yuri Monacelli Yuri você está aí venha venha E aí tudo bom tudo bem meu amor tudo bem e você a gente vai fazer uma make de carnaval exatamente Maravilhosa vem com a gente para começar a maquiagem de carnaval a pele tem que estar preparada né não adianta a gente começar com todas as coisas sem antes preparar nossa pele então estou passando uma base no rosto todo é a terceira vez que ele está passando já eu vou aplicar agora um produto que ele se chama Clown Makeup ele vai servir de base para o nosso olho então eu vou aplicar toda a pálpebra móvel do seu olho então o branco que é uma coisa mais específica de Clown quem não tiver pode fazer com a sombra que quiser contanto que seja clara sim exatamente ou até mesmo um corretivo mais claro e eu vou marcar todo o seu olho como se fosse um delineado invertido no canto externo eu vou aplicar a mesma sombra preta vou aproveitar para marcar o seu côncavo tá como que eu marco o seu côncavo é sempre nesse ossinho entre o ossinho e a pálpebra móvel com o pincel de esfumar eu só vou esfumar toda essa marcação que eu fiz eu vou utilizar o branco que nós utilizamos no começo para destacar esse olho preto essa é a hora de aproveitar já para corrigir qualquer rinho que foi feito exatamente por ser um produto cremoso a gente precisa selar com uma sombra vou iluminar só um pouquinho abaixo da sobrancelha agora nessa região branca a gente vai aplicar um glitter na cor prata somente para destacar ainda mais esse olho eu já apliquei a cola de cílio postiço tá em toda a região que nós aplicamos aquele produto branco eu venho com glitter prata e coloco sempre carimbando nunca surrando eu vou delinear esse olho tá antes de aplicar o cílio postiço eu vou somente marcar um pouco mais a sobrancelha dela tá no caso eu vou usar uma sombra marrom com um pouquinho de preto sem fugir muito da marcação da sobrancelha tá uma dica a sombra marrom a gente sempre usa no comecinho da sobrancelha tá e a preta a gente usa no final agora nós vamos colar um cílio postiço eu vou passar um blush tá não muito rosa nem muito natural porque o olho já tá muito carregado só mesmo pra dar uma cor na maçã do rosto então se você não é assim tão ousada aqui tá bom passa um batom que seja mais nude e vai ou vermelho tá tudo certo vermelhão aí já é um é um plus pra mim que sou assim super tímida quase não gosto de aparecer a gente vai enfiar um monte de pedra na minha cara né então tá bom se você é que nem eu vem comigo que tem mais vou começar agora colando as pedras tá com a mesma cola de cílio eu vou aplicar a cola onde eu quero com a pontinha de um pincel e tá pronta a nossa maquiagem pra curtir a folha muito obrigada ai como eu amei ficou linda 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 gostei muito não é difícil ficou maravilhosa ai dá pra fazer também um dia antes de treinar e depois um dia só faz com as amigas, já toma um vinho exatamente não, você é tudo talentosíssimo muito obrigada é um prazer cortei o vestido cortei as franjas e pronto tô usando um vestido improvisado porque carnaval é isso a gente tem que improvisar se você vai pra um bloquinho coloca uma peça mais colorida e a busa na make também então é isso essas são as inspirações de carnaval do tirando do armário gente não esqueça o carnaval não é importante a roupa que você tá usando o importante é se divertir e usar a criatividade então aproveitem dancem muito cantem muito se divirtam porque carnaval é uma vez por ano então